Por isso que eu prefiro morrer lutando, pelo menos eu vou pro Valhalla, você vai pra porra de um bordel Cara, você viu a maneira? E você morreu? Cara, você viu a maneira? Guerra tem que ser inteligente, animal, maconheiro, burro Guerra não é lugar pra gente inteligente não, inteligente é na faculdade, meu irmão, isso aqui é guerra A cara que você desistiu porque a maconha comeu o neurônio, né filha da puta Porra, na moral, eu sou a pessoa que despegue de você, eu ia bater na sua costela pra perfurar o seu pulmão e tanto bom que eu ia dar, velho Cara, você que me serve de mim, mano, você tem 1,50m de altura, você não consegue nem chegar na minha costela Você já brigou assim, na moral, de pegar um cara doido mesmo? Doido, doido, virado na porra, puta